Começando com o Milan, fazendo o passe por cima, com a parte parcial do Vitinho que domina. Morilo de primeira, erro o passe, Richard, aplicou a careta, bateu pro gol, laçou! Gol! Laçou! Do Atlântico! É do artilheiro da Liga Nacional de Futsal. Gol! Richard, camisa número 12! Ele aplica uma caneta espetacular, já ajeita o corpo, bate girando no canto esquerdo do Gustavo, que nada pode fazer! Toda a galera conosco no Hashtag Futsal no Esporte TV, obrigado pela sua participação, siga mandando! Falta pro Atlântico cobrar. Richard, agora toca na bola, o William, mais atrás, pra finalização do Riqui! Gol! Gol! Do Atlântico! Riqui, camisa número 11! Na jogada ensaiada que funciona! Toda coreografada! Richard, pro William Bolt, pra Riqui, de primeira! Pra vencer completamente a defesa do Tubarão! Mas a comissão tava exaltada, que ia pedir a revisão do lance. Vem chegando a equipe do Atlântico! Gol! 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 Do Atlântico! Gol! No lance rápido! Numa jogada que se origina do lateral! Faz a festa o Galo! Faz a festa o torcedor presente em Erechim! O Atlântico amplia com o Neguinho! Richard, de primeira, na movimentação e o Neguinho recebendo a frente. Outra bela trama do Atlântico! Gol! Mas o Augusto tomou a frente, recuperou pra equipe do Tubarão. E perdeu onde não podia! Vai pintar mais um do Atlântico! Gol! Suelton! Do Atlântico! O Tubarão perdeu a bola onde não podia! O Fernandinho tentou drible! O Suelton leu bem a jogada! Retomou! Aí tava livre, né? Ele, a bola e o gol vai ser feliz o Elton! E ele fez a bola entrar! Pra festa do torcedor do Galo! Do Rigote e a bola foi pra fora! E aí tem goleiro fora do gol! William Bolt! Gol! Do Atlântico! O William Bolt já escapa! Recebe a bola e já gira na troca do goleiro! A movimentação do Suelton! Escapa da marcação! Entrega com o Richard! Olha pro outro lado! O toque de primeira! Jean Gaúcho! Jean Gaúcho! Jean Gaúcho com o gol do Atlântico! Jean Gaúcho, camisa número 19! Suelton foi girando a jogada, foi limpando! Encontrou o Richard, que já olhou rapidamente pro outro lado! Do lado esquerdo e pro lado direito! Jean Gaúcho vem posicionado, pegou de primeira! A bola ainda desvia! E aí